Tá no meio da matemofria, cansa com os barracos tá de pé Montado de prego e madeira, depositando toda fé É que ontem choveu a noite inteira, as volteiras que caem da telha Isso daí cê não para pra ver, né? É isso daí que cê não para pra ver Que a vida é uma rota gigante, tem um longo alcance O carrinho de rolemã vira um novo possante E o menininho alé, que andava a pé Pro desinteressado, hoje eu tô interessante A falta de atenção, gerou minha inspiração Agora chupa, eu sou mais um revelação do sante Que tem a E-F-Tusenta de cor azul Era um sonho distante, no menor da zona sul Era um sonho distante, a loira do olho azul Olha aí, terra, E-F-Tusenta de cor azul Que era um sonho distante, no menor da zona sul Era um sonho distante, a loira do olho azul